Você vai assistir a partir de agora o quadro empreendedores com o consultor de empresas José Roberto Rodrigues. Oferecimento. Bem, de volta aqui no seu canal 10, você sabe, toda quarta-feira 12h45, pontualmente 12h45, e o José Roberto Rodrigues fala de empreendedorismo aqui no seu canal 10. Mais uma vez, boa tarde, obrigado pela sua presença, inclusive trazendo a grande amiga nossa de todos nós aqui, a Silvana, para acompanhar o nosso programa. Boa tarde, Silvana, para você também. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Vono. Boa tarde a você, telespectador do canal 10. Mais uma quarta-feira ao vivo, né, Vono? Com o nosso programa de empreendedorismo. Vamos falar, o Zé ensina você a conseguir fazer a sua empresa andar. Isso é muito importante. E por falar em empresa andar, existe, Zé, eu não sei, isso é uma ideia que eu tenho. Existe no sentido do empresário, principalmente do comércio, que ele, a impressão que me fica é que nem sempre todos conseguem fazer o seu fechamento de final de mês. Aquele negócio, mês foi bom, mês não foi bom, faturamento indicativo da empresa foi saudável, como é que é isso aí? Existe isso mesmo, ainda no comerciante, no empresário? Existe, Vono, e na verdade não é só na área de comércio, não. Na indústria também? Na indústria também, é o empresário de modo geral, chegando ao ponto de no dia 4, no dia 5, no mês que vem, no mês seguinte, o empresário não saber quantos que ele vendeu no mês passado. Mas aí não tem como você não saber quanto você vendeu, porque para vender você precisa comprar. Se você não sabe quanto você vendeu, quanto que você comprou? Não sabe nem, nem sabe quanto vai vender, tem nada para vender, né? Então, para você ter uma ideia, Vono, como que é importante isso, nós estamos falando que, se você não sabe o que você vendeu, como é que você comprou? Mas olha como que é interessante, eu preciso saber, inclusive, quanto que eu vou vender daqui 30 dias ou 60 dias, porque a indústria não trabalha com a mercadoria pronta. Ela vai recebendo os pedidos, vai comprando para entregar com 30, 60 dias. E eu só consigo saber quanto eu vou vender daqui dois meses, se realmente eu tiver uma programação e um controle sobre os meus representantes, sobre as minhas vendas, ou seja, sobre a minha área comercial. Mas, se o empresário não consegue saber a venda que já foi realizada, eu te pergunto, Vono, como é que ele vai saber aquela que nem foi realizada? É mais difícil, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Zé, é que, talvez, é uma bobagem que eu vou perguntar, mas, como eu sou ignorante, e às vezes a pessoa acha ruim de ser considerado ignorante em determinada coisa, como desconhece, é porque é ignorante. Então, nisso aqui, o professor é você. Por exemplo, uma loja, a pessoa tem, vende tecidos, a pessoa vende roupas prontas, roupas feitas, e vende calçados. Certo. Eu penso que é preciso, em cada departamento desse, ele ter uma noção individualizada daquilo que ele tem em cima disso que você explicou agora. E, principalmente... Eu não posso ficar no grosso, né? Ah, sim, é aquilo que eu te falo, né? Quando você tem a questão do sapato, por exemplo, e mesmo da roupa, você tem a estação e a moda. Quando você vai para a roupa, imagina você comprar a camisa de manga longa, mas comprar muito e ela ficar sobrando no verão, né? Ou vice-versa. E outra coisa é quanto você ganha de margem em cada produto. Então, por exemplo, se você compra uma camisa por 50 e vende por 100, significa que você consegue ter uma camisa para pagar duas. Se você tiver mais que isso, começa a faltar o que nós chamamos de capital de giro. Ou seja, se você compra uma camisa por 50 e vende por 100, na hora que você comprar uma, você paga duas. Então, você pode ter duas no estoque, porque ela está paga. Se você tiver três e só vender uma, ela já não está mais paga uma. E aí, começa a faltar dinheiro. Então, é onde eu preciso administrar o giro do meu estoque. Vou falar nisso, vou fazer uma pergunta que não tem maldade nenhuma não. Aí, o pessoal que acompanha o nosso programa, não fique bravo com isso não. Zé, hoje, um objeto que o empresário paga 100 reais para ser vendido, ele paga para a indústria 100 reais, por quanto ele tem que vender no mínimo, incluindo luz, água, telefone, aluguel, se ele paga funcionário com aquilo que tudo que tem que ir recolher do funcionário. Ele pagando 100, ele não pode vender por menos que 150? É, depende muito do ramo, né, Evandro? Se for, por exemplo, no ramo alimentício, é um setor, por exemplo, do supermercado, que ele compra por 100 e consegue vender no máximo por 120. Então, a margem é muito pequena e você é obrigado a vender muito. Mas o supermercado tem essa qualidade, ele vende muito. Ele ganha pouco, mas vende muito e compensa. Já uma loja, por exemplo, ela não vende tanto assim. Então, ela trabalha com uma margem maior. Então, ela pode comprar, por exemplo, por 100 e vender por 170. Então, o comércio vai trabalhar com 70% de lucro. Depois, na indústria, Evandro, aí cada indústria é um caso. Mas, assim, a indústria para sobreviver, ela precisa ganhar pelo menos 50% daquilo que ela vende para poder pagar as despesas dela, que a folha de pagamento da indústria é muito alta. Então, na verdade, a matéria-prima, quando chega lá na indústria, no primeiro passo, ela chega com o preço bem lá embaixo. Ah, sim, depois ela já vai sair com 70% acima. E depois mais 70%? Aí vai, não tem jeito. Até porque a carga de imposto é muito grande, né? E como você tem uma questão no Brasil, o que acontece? Você vai vender lá na indústria um produto por 100 reais. Desses 100 reais, por exemplo, eu vou vender por 170. O 70 é meu lucro. Mas, dos 170, eu vou pagar também a comissão do vendedor, que está nesse 170. E aí, dos 170, eu também vou pagar o imposto. Mas esse imposto não deveria cobrar, porque uma parte não é da venda, é do consumidor. Então, tem um monte de imposto em cascata um em cima do outro. Então, isso realmente onera bastante. E é por isso que a economia, às vezes, balança muito, né, Zé? É enrasado essas coisas todas. Se vende, se não vende, aquela coisa toda. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Em cima disso tudo que você explanou aqui, qual a diferença entre o resultado operacional, que eu entendo ser a venda, né, e o financeiro? Isso. Justamente, o resultado operacional é aquele que você pega quanto você vendeu, independente se foi a praça ou se foi a vista. Você tira o custo dessa mercadoria vendida, mas aí, independente de quanto você comprou, e tira as despesas. Então, um exemplo, você pode ter vendido 200 mil, não sei se você recebeu ou não. Gastou 100 de mercadoria, sobrou 100 mil, gastou de 80 de despesas, sobrou 20. Ok? Então, esse é o lucro operacional. A minha venda é feita com lucro. Ok? Mas vamos que você vendeu esses 200 a prazo, com 30, 60 e 90, e o 100 que você comprou para fazer essa venda, você teve que pagar a vista. Então, saiu o dinheiro do teu caixa, mas não entrou. Por quê? Porque você só consegue vender esse 100 se for vendendo a prazo, mas você não consegue comprar a prazo. Então, você tem uma operação que ela te dá dinheiro, mas não aparece o dinheiro. Ela te dá lucro, mas não aparece o dinheiro no caixa. E aí, também deve aparecer aquilo que nós chamamos e que você nos ensinou aqui, na tal de ficha técnica. Onde é que ela entra? Esse é um sério problema. Até independente de você conseguir equalizar os pagamentos à vista ou a prazo. De repente, você até consegue vender a prazo e comprar a prazo. Só que, para vender 100 mil, você tem que olhar na tua ficha técnica para ver o que você precisa comprar de matéria-prima. Então, de repente, lá fala, para vender esse produto, você precisa comprar 40 mil reais. Como você não tem a ficha técnica, você vai comprando pelo olho. Você olha na prateleira, acha que o estoque está baixo e compra. E aí, de repente, em vez de comprar os 40 que ia virar 100, você acaba comprando 60. Ou seja, o lucro que a venda te deu de 100 não paga os 60 mil. Isso vai ficar com 20 mil parado na prateleira. É por isso que muita empresa quer fazer. Fecha com o estoque. Aí o estoque é muito grande. Então, é o que eu te falo. Geralmente, quando você consegue comprar por... É fácil fazer a conta, né? Se você compra por 50 e vende por 100, uma mercadoria sempre vai pagar duas. Então, você só pode ter, para cada unidade de venda, duas estocadas. Qualquer coisa a mais que isso, falta dinheiro. Zé, quando a gente fala, por exemplo, administração, logo vem à cabeça daqueles que não têm conhecimento com você, do escritório, com papelada, finanças, as coisas, dinheiro. Diz para nós, onde entra o setor da produção dentro desta administração? É, hoje, na verdade, nas grandes empresas, nas empresas que já se atentaram para isso, Luan, além do escritório que você tem, geralmente na entrada da empresa, que é o escritório administrativo, hoje tem um escritório dentro da produção, para o gerente de produção gerenciar o que ocorre lá dentro. É bem complexo. Hoje eu já tenho computadores para acompanhar a linha de produção. Porque veja, Luan, você pega uma indústria de imóveis, por exemplo, você vai fazer os móveis lá, você vai cortar madeira, você tem a perda na madeira. Mas, se eu cortar duas, dois pedaços de madeira, duas chapas, três chapas, é diferente de cortar uma. Porque tem um ajuste da máquina, na hora que eu ajustar, eu tive uma perca só. Se eu cortar três, é a mesma perca, mas, então, eu perdi menos, porque eu coloquei mais madeira. geralmente, por exemplo, você comprará uma peça de um metro e meio, mesmo que você fizer um móvel de um metro e vinte, o cliente está pagando por um metro e meio. Porque você está colocando essa perca lá dentro do teu custo. Não tem como, você precisa comprar uma chapa inteira. Mas, se você não sabe quanto que é essa perca, quanto que você está jogando no teu cliente? Então, acontece duas situações. Se você não reduz essa perda, você está colocando para o cliente pagar. Pode ficar muito caro e ele não compra de você. Por outro lado, se você não sabe quanto que você está perdendo e não põe no preço, pode estar muito barato, mas você está com prejuízo. Você está cobrando por um metro e vinte e está pagando um metro e meio. Então, eu tenho que administrar a minha produção. Ou seja, qual que é a minha perca dentro da produção? Deixa eu fazer uma pergunta, talvez seja boba, eu quero desviar um pouquinho o assunto da indústria e do comércio. Os grandes produtores rurais, se fizerem esse tipo de coisa aí, acompanhar também a sua produção lá no campo, dá certo ou não dá certo? Dá certo. Eu sempre... Dá certo ou não? Lógico que dá certo. Dá, né? A administração dá certo em qualquer lugar. Eu sempre digo, e eu tenho isso comigo, o seguinte, você não precisa ser um médico para administrar um hospital, como você não precisa ser um piloto de avião para administrar uma companhia aérea. Eu preciso ter senso de administração. Então, se você vai administrar, você não entende nada de avião, você vai administrar o avião, você vai ter que saber quantos funcionários para o avião, quanto tempo ele leva, para quê? Para você saber que hora que ele vai chegar, que hora que vai sair a mala. Isso são dados. Independente se é mala ou se é tomate. Você concorda? Se você vai administrar um hospital, é a mesma coisa. Quantas cirurgias por dia? Em média, demora quanto tempo de cirurgia? Quantas pessoas eu preciso? Aí você faz a conta, é matemática. Então, eu sempre falo, fazer uma cadeira ou colher tomate é a mesma coisa. Eu preciso da informação. Sem informação, eu não consigo. Então, dentro dessa área rural, por hectare, quantos que vai dar, que dia que eu preciso plantar, quais são os remédios, quanto que eu preciso comprar, que dia que eu tenho que passar o remédio, e tudo isso daqui vai no custo. Então, é a administração. O problema é que tanto na empresa rural como na industrial ainda existem empresários que não administram. Agora, diminuindo um pouquinho mais, em menor proporção. Isso dentro de casa é muito bom. A mesma coisa. Mas, olha, a planilha que você tem dentro de casa, ela é muito parecida com a planilha que você tem no DRE é praticamente a mesma coisa. É quanto você recebe e quanto você gasta. Está certo? Agora, experimenta fazê-lo em casa, o Rony coloca lá, recebo tanto e tanto. Aí você começa a dividir os seus gastos, mas você tem que aprimorar essa informação. Afinal, quanto você gasta com educação, quanto com diversão, quanto com médico, para saber se vai dar 100% e se não der, da onde você pode tirar. Para aproveitar o finalzinho do programa, perguntar para o Zé Alberto, nossa consulte. Consulte, preparada para a semana que vem, fazer o curso para o nosso amigo aqui da casa. Então, na 4 e na 5ª, na CIP, estaremos atendendo o pessoal aí da área de som, de imagem, de eventos, que vão ter na ponta da língua aí como administrar a empresa deles e como poder ter um preço melhor para o seu cliente. E também vai fazer aquele fluxo de caixa, não vai? Tem que fazer, para saber quando que vai ter dinheiro e se vai ter ou não. É, precisa ter, né Zé? Porque eu sempre falo que pior do que você quebrar é você não saber que dia que você vai quebrar. Então, quando o papel mostra, olha filho, daqui a um ano a situação está feia. Você tem um ano para se preparar, né? Mas o papel te fala isso. Se você não põe no papel, ele não fala. Agora, não adianta não também ter tudo no papel, está tudo certinho se a pessoa não for dedicada, não é Zé? Não tem jeito, né? Você tem que, além de ser dedicado, você tem que estudar cada vez mais, né? E para o nosso empresário, Vô, não é a mesma coisa você. Você é da área, por exemplo, aqui de marketing e de rádio. Para você administrar 100%, você vai ter que estudar um pouco de administração. Então, agora, como o empresário tem que fazer, eu sempre divido isso, na empresa grande, você tem um profissional para cada área. Você tem um gerente financeiro, uma telefonista, isso e aquilo. Mas na indústria pequena, o dono é tudo. Então, ele tem que saber atender o telefone, mas tem que saber fazer finanças também, né? Então, ele tem que saber de tudo. Olha, se você não estuda administração, não tem como você administrar. Então, você tem que estudar. Eu posso adiantar para você que eu não tenho estudado, não tenho, está em... Mas você tem alto no dia aqui, né? Você fala, você está participando pela quarta-feira. Está tudo muito bem. E quarta-feira eu tenho 15 minutos de aula aqui, né? E que às vezes eu vou ver à tarde. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Às seis da tarde. Quando a gente fala aquele comportamento, né? Tem hora que o cidadão passa um ano, até dez anos sem fazer um treinamento. Se aqui você está em um ambiente de 15 minutos por semana, dá uma hora por mês. Você está com 12 horas por ano, você está com 120 horas daqui a dez anos. Então, olha a diferença daqui a dez anos, você está com 120 horas de aprendizado em alguma coisa. Se não aprendeu, pode parar, né? Então, aí você pode parar, mas você aprende, você é um bom. Um abraço até quarta-feira. Um abraço bom, um abraço a você até quarta. Olha, muito obrigado a sua audiência na TV, na internet, todos têm uma grande tarde, uma feliz noite. Esse programa é reprisado às 18h, às 24h. Em meu nome, do nosso querido José Roberto, da Silvana, que está aqui conosco, uma grande amiga, do Leozinho, do Edne, pessoal da retaguarda, que não pode esquecer, aqui no Canal 10. Fiquem com Deus. Amanhã, a partir das 12h, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui no seu Canal 10. Um abraço. Você assistiu aqui no Canal 10 o quadro Empreendedores com o consultor de empresas José Roberto Rodrigues. Oferecimento. Empreendedores